Salve, rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minas.car. Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos à nossa comunidade e hoje nós temos um vídeo muito especial da escala 1x43, vou estar mostrando as minhas caravans, as peruinhas aí da GM, muito bacana, espero que vocês curtam. Então, galera, muito obrigado a todos, só agradeço a vocês por fazerem parte desta comunidade, por estar assistindo, por estar compartilhando, por estar comentando, que é muito importante. Galera, só agradeço a vocês. Sem vocês, como eu já tenho dito, esse canal não seria nada. Então, muito obrigado, que Deus abençoe a vida de cada um, eu desejo o melhor para a vida de vocês. Espero que vocês curtam esse belo entretenimento e vamos lá, porque esse vídeo está muito legal, rapaziada. Fica com Deus, fiquem com o vídeo. Fui! Meus queridos, está aqui as nossas belas miniaturas da escala 1x43. As caravans, olha só que bacana, hein? Essa primeira, vocês estão vendo, é a SS Prata de 1979. Olha só, rapaziada. Esta aqui é uma ambulância e essas duas são, eu vou colocar que são do mesmo ano, tá, rapaziada? A outra é uma Diplomata, né, uma Caravan Diplomata, 4.1S de 1988. Muito bacana. E está aí as nossas belas miniaturas. Vamos dar uma olhadinha nos detalhes delas. Essas são as três que eu tenho, tá, rapaziada? Eu acho que pelo modelo só tem essas mesmas. E aí só muda a cor ali, né? Tem uma que é vinho, que é a da coleção da Chevrolet, né? Específica. É igual a Volkswagen Collection, né? Tem uma específica da coleção Chevrolet, que no caso até é essa daqui. E essas daqui são só do Planeta de Agostini, né? Ela não tem, é daquela coleção dos carros inesquecíveis do Brasil. É isso aí. As da Chevrolet são um pouquinho mais detalhadas, vem com a placa amarela. E essas daqui, não, vocês vão notar que tem uma diferencinha aí. Apesar de ser muito boas, né? Essa daqui é de outra coleção também. Mas, claro, é da mesma fornecedora, né? Do Planeta de Agostini. Mas essa daqui é dos utilitários, né? É dos carros aí. Não digo utilitário, mas dos carros. Como que se coloca? Da coleção Veículos de Serviço. Essa daqui. Então, se você for olhar, a gente tem uma de cada tema, né? Essa é da Chevrolet Collection, vamos colocar assim. Essa daqui é de veículos de serviço. E essa daqui é dos carros inesquecíveis do Brasil. E ambas são de uma marca só, né? De um fabricante só do Planeta de Agostini. Beleza, rapaziada? Bora lá ver estas belas miniaturas em detalhes com vocês. Olha só que bonitona. A placa, ó. Tem a plaquinha dela muito bacana. Olha lá. Ó, inclusive é do Rio de Janeiro. Bem legal, né, rapaziada? Olha os detalhes escrito caravan. A rodinha, ó. É de borracha. Ela mexe. E é vazada, ó, rapaziada. Tá vendo? Meu dedo tampando ali, ó. Onde tem essas curações aqui, ó. É bem caprichada, né? Escrito SS. Olha os detalhes. Da frente. A grade, né? Uma bela miniatura pra você... Olha que bonita. Está adquirindo na sua coleção. Galera, lembra dessa caravan aqui? Caravan do alemão, né? Ficou famosa. Essa cadeira não é a SS, né? É uma beige. Cor clássica de época, né? Muito bonita. É isso aí, meus queridos. Vamos para a próxima. Que é esta ambulância. Né? Baseada aí no modelo de 1988. Ó, pode ver que ela já não é... Não tem o mesmo capricho, né? A roda já é tampada, ó. Ela não é vazada. É bonitinha também, né? Não vou falar que... Ah, é mal feita. Não. Mas, em comparação... É que nós temos três bases aqui de coleções, né? A da Chevrolet é bem mais detalhadinha, né? Não que essa vai deixar de desejar, que é muito boa também, ó. Mas, em termos de detalhe, a outra é melhor. As rodas, todas elas giram e são de borracha, tá, rapaziada? Não mostrei isso aqui, ó. Mas, ó, tá vendo, ó? Olha como é bem mais detalhada. A... Da coleção Chevrolet. Top as bichinhas, né? E esta daqui também, muito boa. Ó. Deixa eu ver. É. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ela não chega a mostrar, assim, por fora. Mas, ó. Já tem um capricho também, né, ó. Bem caprichadinha. Só que, ó, a placa. Tá vendo? Tá, acho que a Chevrolet é diplomata. Já não tem os numerozinhos. O 4.1 aqui você já nem enxerga, ó. Ó. É bem difícil enxergar o emblema. Poderia até ter feito prata, com umas bordinhas pretas, pra poder enxergar, né? Ó, tem mais uma escrita aqui. Mas não dá nem pra enxergar. Infelizmente. É isso aí, ó. Mas é o que eu falei, né? É coisa sutis. Mas... Da outra coleção específica, é um pouquinho melhor. Bonita, né, rapaziada? E gozada. Rapaziada, essa aqui é baseada no modelo de 88, né? E foi bem a época que o nosso campeão de Fórmula 1, Ayrton Senna, ganhou seu primeiro título. Olha que bacana. É isso aí, rapaziada. Essas são as minhas três caravans. Não tem muito segredo aí. Espero que vocês tenham gostado dessa bela miniatura. E... Curtem, compartilhem. Ajuda aí o crescimento dos nossos vídeos. Pra nós estarmos cada vez trazendo mais coisas bacanas para o canal. Galera, fica com Deus. Logo, logo nós vamos ter vídeo de carros também. Encontro de carros, né? Dei uma parada aí. Mas logo, logo a gente vai dar uma variada aí. Vamos a caça de carros misteriosos e bacanas nos encontros aí. O qual vocês gostam bastante. Abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fuuu!